Tá fazendo um ano E meio amor Que o nosso lar Desmoronou Meu sabiá Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar Meu coração Tá fazendo um ano E meio amor Que o nosso lar Desmoronou Meu sabiá Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar Meu coração Quem sabe Não sofrer Não sofrer Música Amém. 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 Amém.